porque muita gente acha legal legal não pensa falar eu vou lá para fora vou trabalhar vou me dar bem e o povo esquece não não sabe às vezes que aí não é nada nenhuma de rosas é um negócio é duro rala negócio é duro não tem porta aberta não é não é tão a mil maravilhas e hoje está pior ainda né exatamente agora tá pior porque agora tem a crise né porque eu não tenho emprego como havia antigamente entendeu e não tá fácil hoje é eu não aconselho ninguém vindo brasil pra cá gente lembra que eu comecei a falar com o cara que está lá em portugal que é radialista tal daqui do brasil de araçatuba que foi para lá no programa passado nosso programa na matéria passada nós vamos dar uma pitadinha assim do que que aconteceu do que quer tomar por cima e agora de acordo com os comentários que chegaram e o que mais foi 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 acontecendo assim nós vamos continuando essa matéria aqui vira você tá em portugal e lisboa né sim sim tô aqui em lisboa o zé aqui em lisboa frio demais nesse link aqui que eu falei tem entrevista anterior lá você pode ver o que ele tem um programa de rádio ele participa do programa lá na recorde fm de lisboa que nesse link você pode escutar o programa o que tiver lá na atual dele e também o bira é humorista mas vira deixa eu voltar um pouquinho na sua história que não na entrevista passado nós passamos batido claro você fazia exatamente o que aqui no brasil não fazia nada aí eu trabalho não claro é estudante sim eu estudei né estudei eu acabei o terceiro colegial mas oficialmente era será como que diz assim é trabalhador doméstico assim que ela também também é o doméstico e fazer de tudo eu trabalhei numa mãe cuidava da mãe gerenciava supermercado para mãe cuidava de entregar essas coisas tudo exatamente e é engraçado que tá passando que o comboio que eu moro do lado da linha do comboio deve ter um barulho estranha não tá e exatamente eu aí no brasil em araçatuba eu trabalhei numa loja de calçado né trabalhei numa loja de calçado já me aventurei e peão de rodeio também já montei já já montou no no cavalo já tem um cavalo no boi né é um cavalo mas não tem forma sutil né né este maria mas daqui de araçatuba aqui que deu na cabeça de sair de de ir para portugal ou você montou no avião foi até onde foi deu para ir coi que levou você sair daqui de pra aí então cara eu tô falando você na altura já vai fazer 15 anos atrás não é e eu reuni os meus colegas também trabalhava nessa loja de calçado nós queríamos em conhecer outro e outras culturas até que então surgiu essa oportunidade de vim para portugal né nós até comentamos de ir para os estados unidos né mas só que tinha que ter visto tinha que ter uma série de de a polícia lá nele né aqui não viu gente vem pegar aqui a polícia vem pensando no meio da entrevista os caras vêm te leva é verdade mesmo olha me descobrindo aí pode ser que me descubra aqui é então mas no mês aí deram aí para os estados unidos daí vocês resolveram ir para portugal por ser mais fácil assim exatamente que era mais fácil que não precisava de visto aquelas coisas todas bastava comprar passagem de avião e pronto já tá em portugal e e hora que você chega em portugal porque muita gente acha legal legal não pensa falar eu vou lá para fora vou trabalhar vou me dar bem e o povo esquece não não sabe às vezes que aí não é nada nenhuma de rosas é o negócio é duro rala para caramba aí né exatamente exatamente que não é nada fácil entendeu não exatamente igual uma vez eu vi uma palestra que há muitas pessoas que são formado aí no Brasil que prefere vir lavar prato aqui do que trabalhar aí na sua profissão que foi formado aí no Brasil entende e pronto eu até então eu gostei de portugal adoro portugal já me sinto um português não é eu me sinto já 15 anos aqui que eu estou aqui em Lisboa é eu sou licenciado em direito aqui em Lisboa eu estudei aqui me licenciei em direito não exerço e isso daí resumindo é que você é advogado é isso que você tá falando Exatamente mas eu não vou não pareço eu fiz a licenciatura e parei por aqui entendeu Ah tá não é porque eu já reparei que você tem uns termos aí que você já assimilou de portugal telemóvel você fala telemóvel aqui a gente pensa que tá tirando uma né mas telemóvel esses termos aí às vezes alguma coisa que eu pego vai deixar bem claro aí mas você tava falando então você chegou o negócio é duro não tem porta aberta não é não é tão a mil maravilhas e hoje tá pior ainda né Exatamente agora tá pior porque agora tem a crise né porque eu não tenho emprego como havia antigamente entendeu e não tá fácil hoje eu não aconselho ninguém vim do Brasil para cá e sim para trabalhar para morar aqui entendeu não digo se for um artista que é fugir das confusões que tem aí do assédio que aí Portugal é um bom país para morar para se viver porque aqui não é igual no Brasil mas a oportunidade que tinha antes não é mais a nem só aí na Irlanda em todos os países da região aí não é mais o que como era antes né é na Europa toda tá assim né velho na Europa toda não tá fácil não é fácil e outra depois tem um clima também né que a gente quer se adaptar ao clima porque é frio aqui o verão aqui é dois três meses só e não é aquele verão assim igual no Brasil não é é frio demais entendeu Ô Bira gente vamos só dar uma pausa nessa matéria nesse link aqui você vai conferir essa entrevista se você quiser ver e rever a anterior e as futuras que a gente fizer